Olá galera, beleza? Matheus Gamerblade trazendo de volta pra vocês E bom galera, hoje eu tô trazendo pro canal um videozinho de survival games aqui no servidor da MCP Central E bom, eu tô trazendo um conteúdo diferente que eu nunca trouxe no canal Então se vocês gostarem, deixe o like, né? Pra mim saber se vocês estão gostando ou não Mas bom, não tem ninguém ainda aqui na partida que vocês estão vendo A hora que todo mundo estiver entrando, falta pouquíssimo pra começar, eu volto Então, até já! Beleza galera, voltei então aqui Acho que começou Só tem eu e um cara E você já vai morrer É, matei Galera, foi a partida mais rápida na minha vida Né? Mas então é isso Eu vou pra outro servidor Que é próprio pra survival games E eu volto, beleza? Então até já Beleza galera, vai começar aqui E foi, 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 foi Ui, ui, ui Comida, 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 batata vida Ah Galera, errou hein Eu sou Team Red Eu tô jogando em times Então eu tô aqui com o do meu time E bom, a gente vai tentar quebrar esse vidro aqui Nem precisa Ui Consegui, consegui A última coisa que eu tô pensando é baú, tá? Tô procurando fugir aqui do centro Porque a turma tá muito Bem equipada A gente precisa fugir daqui Olha A trilha de fogo que tem aqui Eu vou Uba, 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 uba Uba, uba, uba Nossa Aí sim Fica até esse cogumelinho aqui Pra não deixar pra ninguém Fique bem Beleza, vamos Eu tô com o kit super pulo E Não vamos morrer E Vamos ganhar aqui Beleza Bom, tá tenso Super tenso O que que é isso? Ah, fora Aqui certeza que tem um baú Ai, tô bugado Não pula Mano Feio Não tem baú Af Que saco Eu não posso pular Eu tenho que ir reto Senão eu bugo Por causa do meu super pulo Em espaço pequeno Aqui tem Aqui tem Mano Peguei fogo Mano Beleza Bolo 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 é muito bom Fica no shift Come pão Come pão Come pão Come pão Vamos dar no pé Dar no pé Dar no pé Galera Vai dar ruim pra nós Só tem Só tem Niu do meu time Nossa galera Ferrou, hein Não vai dar pra ganhar não, hein O que que é isso? Que flor mais estranha Nossa galera Ferrou, hein Só eu do meu time E mais ninguém Se alguém me encontrar aqui Vai dar ruim Ui Mano Não pulo dois blocos? Aff Não tá pulando Aí Ai, ui Tá bugado Filha da mãe Filha da mãe, mano Aí Desbuguei Opa Foi Mano Qual é o seu problema, hein? Consegui passar? Não Aí eu tô burlando o mapa Tem um negócio Que não foi Ui Ui Nossa Foi E aí Vamos lá. Bora, tu vai morrer. Eu refio. Eu sei, galera, já é uma partida perdida. Eu não vou ganhar. Eu vou. Eu vou morrer aqui é por burrice. Mano, o que essa menina quer, velho? Qual é o seu problema, hein, menina? Nossa! Ô, ô, ô. Matei. Não dano que o negócio já era. O bolo. Que beleza. Bom, galera. Temos agora o arco e flecha. Agora a Ana não pode morrer. Eu não tenho mais comida. Vamos ter que... Mano. Para de bugar. É, tô chegando, tô chegando, tô chegando. Tá bom. Ai, comida. Tudo que eu preciso. Bom. Deixa eu falar com o azul. Azul. Time. Quero ver quem fala. Desculpa se eu estiver falando pouco, Mas é que eu tô muito concentrado. Vocês não têm noção. Comida, comida. Não responde. Deixa eu ver. Blue. Assim. Não tá respondendo. Deixa eu ver ali. Responde. Ele tinha um baú. Eu já vi, mas... Do jeito que eu tô. Não tô precisando de muita coisa, não. Eu tenho um espada de ferro. Que eu peguei da menina que eu matei. E, bom. Aqui vai ser como eu fiz. Vamos ver. Deixa eu ver, hein. Falta um minuto. Eu preciso ver o que tem nesse negócio aqui. Vai, vai. A comida tem que estar sempre cheia. Pra vida regenerar. Aí, aí. Que foi. Que foi. 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 Vai, vai, vai. Galera, não. Preciso do baú. 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 Oh, meu Deus. Tem nada aqui? Tem sim. Pedra que vai mais rápido, mas mesmo assim não vai dar tempo. Falei. Eu tô bugado ainda. Opa. Eu nem vi, mano. Olha isso. Bom, galera. Mas, então, o vídeo foi esse, né? Ó. Tô bugado. Mas, então, é isso. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Like, favorito. Se inscreva no canal. Se vocês não forem inscritos. É muito complicado jogar. Ui. Tô bugado, tô bugado. Mas, então, é isso. Né? Nosso videozinho. Um abraço. E... Valô. Tchau. Tchau.